Fica de pé, já te revelei moça? Conhece ela? Não? Fica de pé, olha uma para a outra, não se conhece? Não? Nunca se falaram? O mesmo anjo que eu via do lado dela, eu via do teu lado O mesmo anjo que eu via do teu lado, eu via do lado dela Pois, olha aqui para mim aqui, olha aqui para mim aqui Tem gente, nem que se Deus descer do céu e falar, ele não acredita Ele fica arrumando um jeitinho, para falar, ah já sei essa técnica, olhou o Instagram dela Você está com quem aqui? Quem está contigo? Só ela? Só você? Já conversou comigo, já bateu papo comigo, falou da história dela, da vida dela? Não, não, não A profecia é para ela, tá? Mas vou falar um negócio com você Deus vai abençoar tanto o trabalho da tua mão, que muita gente vai se assustar Porque, com carinho e amor que eu vou falar contigo, não me processa não Pensa numa neguinha boa no que faz A cobrança que você teve na infância foi boa para ti Que te fez ser essa mulher perfeccionista, que você não ajeita porcaria, você não ajeita qualquer coisa E tem gente que até fala, como é que ela com a unha grande desse jeito consegue fazer o que ela faz Porque ela tem uma agilidade para fazer um negócio assim, que eu não consigo enxergar o que é Mas eu sei que muitas mulheres vão ser abençoadas através das tuas mãos E Deus disse para mim assim, olha, o anjo que está aqui do lado dela Manda falar contigo assim, ó Fala para ela, que onde a mãe dela não teve condição de prosperar, ela vai Porque eu estou vendo você abrindo a porta A porta é de vidro, sabe? É uma loja Essa loja tem uma porta de vidro Deus está dizendo, vou te abençoar filha, fica tranquilo Se não vai viver te pedir emprestado, o que é isso meu Deus? Tu não vai viver, ela é barassai Como cauda, tu vai viver como cabeça Ela é barassai Porque eu vou falar uma coisa, para falar com ela tem que ser Deus Porque se não for Deus, ela desmente na cara dura, ela fala, não tem nada a ver Eu não estou vivendo nada disso Só que Deus manda falar contigo assim, ó Eu vou mostrar para uma pessoa que saiu da tua vida que você não depende de um real dele É minha manutica, ela é barassai Que tudo depende de um real dele, não depende de um real dela Por quê? Porque muita gente pensou, ela é barassai E vou falar, tem gente que não consegue ficar perto de você por causa da sua sinceridade Tem gente que não consegue ficar perto de você, porque tu é sincero até demais Aí não consegue ficar perto de você porque fica incomodado Só que você faz de tudo para prosperar e não consegue prosperar Faz de tudo para crescer, mas não consegue crescer E tu fala, Deus, todo mundo me elogia, todo mundo fala que eu sou bom no que eu faço Todo mundo fala que eu sou profissional Ei, tem coisas que eu fiz, que nem curso eu fiz, mas eu Porque tem gente que fez curso, mas não é bom igual você Ela é barassábia, núbia, canto rébi naia Ela é bruta e rébia Eu estou vendo Deus colocar um tanto de certificado em cima, numa parede E Deus dizendo assim, olha, fala para ela que a música que eu vou cantar para ela é assim Eu vou mostrar para quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só para impressionar Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente para operar Com os olhos da fé, passear e enxergar Quem ainda tem vida aí É engraçado que começou a cair na minha frente um tanto de cabelo Começou a cair na minha frente um tanto de cabelo E o Senhor disse assim, filho O trabalho que foi feito com muito cabelo Vai ser jogado por terra porque tem alguém Que quer competir com ela Tem alguém que quer competir com ela e pegou um cabelo que nem dela é E fez um trabalho para amarrar a vida dela Agora a primeira vez que eu vejo isso Primeira vez que eu vejo alguém fazer um trabalho com cabelo como é da pessoa E Deus falou para mim assim, fala para ela Que ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar Ninguém vai te frustrar nos planos do Senhor E eu vou te falar uma coisa Na hora que eu entrego a revelação para ela Minha cabeça dói como se fosse explodir E posso ser profeta? Posso? Fala para mim assim Uma marca minha Um produto meu Vai explodir Por que você está chorando, filho? Mentira o que eu estou falando aqui? Você já conversou comigo? Bateu papo comigo? Fica de pé Chegou aqui e contou a sua história para alguém? Hã? E por que você está chorando? Sempre que eu cozinho as pessoas falam que eu cozinho muito bem Por que eu não trabalho com isso? Por que eu não invisto na minha profissão No dom que Deus me deu? Mas eu não tenho força Entendi o mistério Eu vi cabelo caindo Mas o cabelo não era dela Tem coisa mais horrorosa que você achar cabelo na comida? Fala a partir de hoje A partir de hoje Uma marca minha Uma marca minha Um produto meu Um produto meu Vai explodir Vai explodir E muita gente E muita gente Vai saber Vai saber Que onde a minha avó não foi Que onde a minha avó não foi Onde a minha mãe não foi Onde a minha mãe não foi Eu vou ir Eu vou ir Porque eu fui cobrada na infância Porque eu fui cobrada na infância E por isso que eu sou perfeita E por isso que eu sou perfeita Se prepara Se prepara Fala Pode falar Se prepara Se prepara Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Não permita que as prisões Do lado de fora Te atrapalhem De viver tudo o que Deus tem Para a tua vida Não permita Que as algemas Que estão do lado de fora Proíba você De viver tudo o que Deus tem Para você O Senhor disse a senhora Fala para ela Que eu volto Há três anos atrás E começo a restituir Na vida Mas preste atenção Aqui numa coisa Que eu vou te falar Para você Você não pode carregar A identidade Que da sua mãe contigo Não fique tentando entender Por que a tua mãe Passou por isso Por que a tua mãe Aceitou isso Por que a tua mãe Sofreu isso Por que a tua mãe Viveu isso Não queira entender isso Porque eu tive que Tentar entender Vai só dar guerra Vai dar só briga E Deus falou para mim assim Fala para ela Que eu estou alinhando A história da vida dela Porque o mesmo anjo Que eu vejo Do lado dela Eu também vejo Do teu lado E o anjo Que eu vejo É um anjo Que tem como se fosse Um pergaminho enrolado E eu falava Que isso Aí eu comecei A entregar para ela E Deus falou para mim Filho Tu está do lado De duas grandes empresárias É possível sim Deus fala Só que engraçado Que quando eu olho Para essa moça Eu vejo ela Sabe Malhando um trem Tão pesado Tentando fazer Um negócio acontecer Mas parece que o trem Não acontece Parece que o trem Não vira Parece que o trem Não chega Parece que o trem Não acontece Aí você tenta de tudo E não consegue E Deus fala para mim Fala para ela assim Que eu vou fazer Algo físico E algo virtual Eu vou tirar Um projeto Do papel Porque eu estou vendo Você entrar dentro De uma loja E tu fala Cheio de balão A loja sabe E tu entra e fala Olha o que Deus fez Eu pensei em fazer Online Mas Deus quis trazer Para o físico também Só que eu via Muita coisa Sabe Eu não conseguia Vim só um produto Eu via vários E Deus diz assim Olha Eu vou descer em São Paulo Por causa dela Eu vou descer em Goiânia E vai ter coisas Que vai vir até fora Do Brasil Porque Deus colocou Um projeto No teu coração E Ele diz assim Eu sei que você precisa Abrir a ponta Uma porta Para realizar um sonho Mas tem porta Que fecha a Deus E Deus diz Prepara teu coração Porque tu não entra No meio do ano Sem vivenciar Algo tão extraordinário Porque tu lutou A vida toda E falou Eu não quero viver A vida financeira Que a minha mãe viveu E Deus teve que entrar Na tua vida Porque se Ele não entrasse Na tua vida O diabo ia fazer Um roça Em 2015 2016 E eles colocaram Uma depressão Terrível Profunda Dentro de um quarto Porque é duro Quando você se entrega Para alguém E alguém decepciona Seu sentimento Só que Deus Isso foi o seu impulso Para você entender Quem você era E Deus fala Prepara Porque a partir de hoje Eu vou te conectar Com pessoas Porque eu estou vendendo No teu coração Uma vontade muito grande Estudar uns negócios E uns mistérios Porque eu olhei para você Eu via você Dentro de uma sala de aula Só que não era uma sala de aula De escola normal Era uma sala de aula De gente empresária Dando a Amantruel Eu via tu tentando Comprar um curso E Deus falou Eu estou trazendo providência Para tu comprar o curso E Deus falou para mim Fala para ela Que o curso vai ser Em Belo Horizonte De alguém que é muito respeitado De alguém que é muito conhecido Nessa área E Deus falou Não se preocupa Mergulha primeiro Porque quando tu mergulhar Eu vou te honrar Porque tu tem uma visão Dizer um dia Eu vou viver eu Meu esposo A minha família E a gente vai prosperar muito Pastor Isso é um sonho Que todo mundo tem Meu irmão Tu não está entendendo O mistério que Deus Está falando com essa moça Deus manda falar contigo Fala para ela Que o recurso Que eu estou dando Não vai ser no cartão de crédito Porque ela tentou passar Duas vezes Mas não deu certo O recurso que eu estou dando Vai ser à vista Ele é para a cama Abre a boca Porque Deus está aqui na terra Na casa Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que Ele Eu Sobrevivi Deus está dizendo assim Olha vai ter curso em São Paulo Vai ter curso em Belo Horizonte Também E se prepara Porque hoje Eu mudo a tua história Da forma que eu te falei Porque tu saísse de casa Ele está falando Deus Eu preciso te ouvir hoje Essa foi a palavra Que você usou Eu preciso te ouvir hoje Fala comigo Deus Deus disse No lugar da tua vergonha Eu estou trazendo dupla honra Eu sei E tem mais Está preparado para sair do quintal Da humilhação? Está preparado para as pessoas Pararem de ficar intrometendo Na sua vida Está preparado Leva a Aracémia Eu vou falar Porque tem uma mulher Enxergueira Uma mulher Uma mulher fofoqueira Que é dentro da tua família Que gosta de se intrometer Na tua vida Deus está falando Eu vou calar a boca dela Para ela saber Que eu sou Deus Que falo na terra dos viventes Abra a boca Para dar glória O que meu Deus Vai fazer Vai mudar A minha história A minha De glória Estou seguro Que nada Me impedirá Diga para a pessoa Que está do seu lado O que meu Deus Vai falar O culto até demora Acabar Mas Deus fala tudo Por que que as duas Uma estava olhando para a outra Falando Não sei o que Hã? Hã? Faz um tempo Que Deus colocou No nosso coração De abrir uma loja E o anjo Que eu estava vendo Do lado dela Era um anjo Que igual E a gente ia começar A loja virtual Porque a gente pensou Que não teria condição De começar Vocês iam começar A loja virtual Porque O que Deus falou Que na loja não vai ser virtual Vai ser presencial Vai ter virtual Mas vai ter física Vai ter física Deus pegou Foi E ela que estava me chamando Desde cedo para a vinda E não ia dar para mim vir Porque eu ia ter que trabalhar E ocorrer umas coisas Eu falei com ela Amiga vamos Aí a gente falou Para uma amiga nossa Olha que a gente ia na igreja Ela falou assim Quando Deus Quer muito Toca muito no coração Que você vá numa igreja Porque ele está preparado Para falar contigo Deus foi tão fiel Na tua vida Porque a revelação É para ela Mas quando eu cheguei Para você Deus falou um negócio Tremendo comigo Eu te entreguei O mistério grande É grande Você colocou ela para vir no culto Foi Ela é que me chamou Deus é fiel Diga Deus é fiel Amém Miséria e corte Diga Deus é fiel Deus é fiel Amém